Música Muito boa tarde telespectador, a partir de agora está no ar aqui pela televisão Caioá, mais uma edição do nosso giro total. É um giro pela informação regional, são assuntos importantes a partir do município de Assis-Chateaubriand e é claro com a abrangência regional. Estamos no ar também, além do canal 9 Assis-Chateaubriand, para Campo Morão pelo canal 36 TV Caioá Noroeste e também para a região de Humuarama. E também o pessoal que nos acompanha aí pela Rede Mundial de Computadores, pelo www.tvcaioá.com.br. Prefeito do município de Assis-Chateaubriand, Marcel Micheleto, ele diz que vai desmascarar o vereador. É o caso do IPTU que está dando pano para manga no município chateaubriandense, hoje, aqui no programa. Vem aí a Expo Assis 2017, 51 anos de Assis-Chateaubriand também. É assunto do nosso programa no dia de hoje. Jardim Mônaco em Assis-Chateaubriand, uma obra com mais de 4 milhões de reais em investimento para o jardim. Você não pode perder no programa no dia de hoje. Olha, o Mário Sérgio Cortella esteve em Assis-Chateaubriand, vai estar no programa no dia de hoje. O reajuste salarial aos trabalhadores em cooperativas é assunto no programa também no dia de hoje. Já saiu, vamos estar falando também. O Leandro Estevam é cantor, vencedor de vários festivais. Terceiro lugar agora na última edição do Fermop em Toledo. A etapa do Festivoice, que aconteceu em Jesuítas, é assunto também no programa, no Giro Total, que está começando. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, meu Brasil, pela rede mundial. O Giro está no ar. Muito obrigado aí aos nossos telespectadores da região que acompanham o programa. A gente agradece o seu carinho também, a sua audiência. E uma saudação especial, nesse exato momento, ao pessoal do grupo no WhatsApp do Festivoice Paraná, edição 2017. Muito obrigado aí aos moços, às moças, a todos os nossos, é claro, participantes do Festivoice Paraná. Uma saudação a todos vocês. Daqui a pouco, material completo aqui no programa. Imagens de Clique Consórcios, também, aqui no Giro Total. Clique Consórcios está com a gente aqui no programa, até a exposição da Expo Assis 2017. Muito obrigado aí a todos da Clique Consórcios, que estão com a gente aqui no Giro. Muito obrigado à Dinâmica Móveis em Toledo, que está também aqui no nosso programa. Agradecemos a vocês e agradecemos também a Bauer Construções. Alô, Rodrigo. Alô, Assis Chateaubriand. Bauer Construções em Assis Chateaubriand. Um abraço a toda a família de Macis. Muito obrigado aí a Bauer Construções. E até, inclusive, a Bauer Construções está com um empreendimento muito bonito para Assis Chateaubriand. E eu já quero começar o programa inserindo esse material no ar, a matéria produzida pelo Jornal O Regional. O empreendimento de Bauer Construções. Coloca no ar. Oito do oito de 2017 é um dia super histórico para a família Bauer de Assis Chateaubriand. Proprietários da Demacis que realizam nesta noite mais um de seus grandes sonhos, que é o lançamento do edifício Las Vegas em Assis Chateaubriand. Uma noite composa, uma noite histórica na sede da SEAC. Muito feliz, muito contente e orgulhosa por ter um irmão visionário. Essa estrutura, essa base, a construção dele enquanto ser humano não é à toa, né? Vem de casa, vem da nossa família. Eles foram muito felizes em construir um ser humano como esse aqui que está do meu lado. Visionário, com novos ideais e que vai fazer ainda muito mais acontecer em Assis. A gente sempre acreditou em Assis. Eu nasci aqui, né? Tudo que eu tenho aqui, meus amigos, tudo que eu aprendi veio daqui, né? Então eu tenho muito orgulho de poder estar fazendo um investimento, um empreendimento desse porte, né? O nosso edifício está localizado num terreno de 2.550 metros. É um terreno grande, né? No centro de Assis Chateaubriand, na rua 7 de Setembro, esquina da 7 de Setembro com a Santos Dumont. Ele conta com 19 pavimentos, sendo um subsolo, um pavimento térreo, um pavimento superior, primeiro andar, 14 pavimentos tipo e as coberturas, né? Então são 19 pavimentos, uma fachada muito bonita, elegante, que vocês puderam ver hoje aqui. Além de uma ampla área de lazer, né? No nosso edifício tem praticamente tudo que um clube tem. Então você tem um clube em casa, né? De área privativa, são 132 metros. De área total, já com garagens e área comum, 210 metros. Os preços variam de 2.800, 1 metro, a 3.400. Esse é o nosso preço de lançamento, né? Preço por metro quadrado. Quem está executando essa obra, né? Esse empreendimento, não é pessoas de fora que estão vindo pra nossa cidade. É pessoas daqui. A gente cresceu aqui, a gente acredita no desenvolvimento de Assis. Então não é à toa. O nosso negócio é fazer esse edifício pra fazer mais 10 edifícios em Assis. Que seja o primeiro de vários, né? É, nós estamos realizando um grande sonho. É o sonho do meu filho, né? E o sonho dele é nosso sonho também. A gente sonha junto, a gente realiza sonhos junto. E isso é importante pra nós. Eu nunca imaginei chegar tanto. Eu acho que Deus foi bom demais pra mim. Primeiro por dar dois filhos belíssimos, inteligentes, dedicados. Estou muito feliz. Estou feliz e orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso. Fiquei encantado com o projeto aqui e a gente fica tentado em investir. Porque realmente é um projeto muito bem feito, que a gente não vê na região aqui. Com essa estrutura, nossa, vale a pena. Eu recomendo, quem estiver vendo, quiser saber mais sobre o projeto, procura a Demaciz. Porque, olha, tá muito bacana, viu, meu amigo? Show de bola. Assinatura da Demaciz e da Bauer é garantia. É garantia de qualidade. Eles não fazem coisas mal feitas. Eu só tenho que dar os parabéns pra essa família. Porque é uma família que visualizou a situação do nosso município. Nosso município tem tudo pra crescer, gente. Parabéns, Milton. Parabéns, sua família. Você tá certo, você tá no caminho certo. E nós, como chatão-briandês, devemos acreditar nesse empreendimento. O giro sempre com muitas informações pra toda a região. Alô, Campo Mourão, um grande abraço. Boa tarde, bom final de semana também. Olha, nós vamos ao intervalo. Eu volto na sequência com informações pra toda a região com o giro total. Voltamos já. Na comemoração dos seus cinquenta e um anos, Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Quer te receber de braços apertos na Expo Assis dois mil e dezessete. De dezenove a vinte e dois de outubro. Na Expo Assis dois mil e dezessete você vai encontrar lazer e entretenimento. Shows, parque de diversões e um excelente setor gastronômico. Shows gratuitos todos os dias. Dia dezenove. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. Luan Santana. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Luan Santana. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz. Esse é o dia 20. Fernando e Sorocaba. Já te amo tanto e ainda não é tudo. Fernando e Sorocaba. Menina de foco. Chega e todo mundo se cai louco. É bom, 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 bom. Vem me encontrar. Dia 21. Eu tô solteio apaixonado. Marcos Ibeluti. Então foge, foge, foge da metade. Foge, foge. Marcos Ibeluti. Quando temos melhor pra existir. E todos os dias, os talentos locais. Expo Assis dois mil e dezessete. Realização. Prefeitura Municipal. Câmara de Vereadores. Apoio. Unepaque e ASEAC. Vamos, é claro, agradecer sempre o carinho da Volver Construtora. Alô, amigos aí da Volver Construtora. A Volver está fazendo aí em Francisco Alves uma cidade dormitório com mais de quatrocentas residências. A Volver, um grande abraço a todos vocês. Coloca no ar pra mim aí o material que nós produzimos aí com a Volver. Aí em Francisco Alves, até inclusive o prefeito da cidade participa deste material. E você vai entender melhor como é o trabalho da Volver. E também, é claro, o trabalho do Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina, atendendo também toda a região no Giro. Trabalhadores em Cooperativa. O sonho da casa própria está perto de virar realidade. O sonho da maioria das famílias, o aconchego e a segurança de um lar, ainda é uma realidade para poucos. Segurança familiar, proteção, conforto, dignidade e direito. Tudo isso faz parte das justificativas de boa parte dos brasileiros que sonham com a casa própria e afastar de uma vez por todas o fantasma da dependência de pagar aluguel e da insegurança de não ter seu próprio lar. Essa realidade, no entanto, começa a ser diferente para os trabalhadores em cooperativas. O Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região Sintrascopa está colocando em prática um amplo e moderno projeto de construção de casas com padrão acima da média e que dará mais dignidade aos trabalhadores em cooperativas que hoje pagam aluguel. O sindicato, em parceria com a construtora Volver, vai construir de imediato 300 unidades habitacional para atender a demanda existente. A cidade de Francisco Alves, na região noroeste do estado do Paraná, onde será construída as casas, é o retrato ideal da tranquilidade de uma pequena cidade com requinte de cidade grande, perto de tudo o que você sempre sonhou. Assim, você tem mais tempo livre para aproveitar bons e inesquecíveis momentos com quem mais ama. As unidades habitacionais serão de alvenaria com dois quartos, sala, cozinha americana, banheiro. O projeto prevê também jardim, calçadas e acessibilidade. Tudo de melhor, valorizando sempre a sua qualidade de vida. Pensando no futuro, quartos de crianças são muito mais que um simples lugar para dormir, mas sim um ambiente para que elas se inspirem, estabeleçam a sua própria identidade, brinquem, estude e sonhem. E o diferencial é a janela para a área dos fundos, garantindo assim a segurança para que os seus filhos também possam brincar e se divertir dentro de casa. Com tudo isso, você terá mais tempo com a sua família, onde poderá fazer mais coisas durante o dia, pois não perde muito tempo no trajeto de ida e volta do local de trabalho. Sua alimentação será mais saudável. Não gastará muito dinheiro com gasolina, estacionamento ou passagem de transporte público. Você terá condições de dormir umas horinhas a mais. Dificilmente estará atrasado e, com isso, você será menos estressado e cansado. Você terá mais tempo para você e sua família. As construções das casas também vão gerar um aumento significativo na arrecadação do município de Francisco Alves, o que vai auxiliar e muito no crescimento e desenvolvimento do município. O prefeito Alírio José Mistura fala sobre a importância da construção de novas unidades habitacionais em Francisco Alves. Eu acredito que é muito importante, porque o que gera o município é população. Onde tem população, gira dinheiro, o comércio gira, todo mundo ganha. Então, Francisco Alves vem crescendo rapidamente, com os últimos quatro anos, praticamente chegando às duas mil casas construídas, com o objetivo de estar construindo para 2017, 2018, mais de 400, 500 casas. E eu acho que é muito importante para Francisco Alves. Claro que tudo tem um problema, mas o problema é feito para ser resolvido. Então, eu acredito que quanto mais gente, mais dinheiro gira, todo mundo ganha, a economia melhora. Tem trabalhadores aqui do município que trabalham, por exemplo, em cooperativas aqui da região, prefeito? Temos. Hoje aqui, nós temos em torno de 700 a 800 pessoas trabalhando nas cooperativas, né? Seria a Cevales, né? E que hoje é de suma importância para o município. Então, seria uma importante cidade dormitória, por exemplo? Com certeza, né? Aquilo que estão pretendendo no futuro seria uma cidade dormitória. Através disso, pode gerar algo muito grande para o município. Os trabalhadores em cooperativas que tiverem interesse em adquirir a sua própria casa devem procurar o Sindicato Sintrascopa, que fica localizado na Rua 1º de Maio, 1054, Centro de Palotina, o mais breve possível, munidos da seguinte documentação. Os três últimos contra-cheques, RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e documentos pessoais dos dependentes. E é claro, falando de música, alô Formosa do Oeste, um abraço, boa tarde. Que Deus abençoe grandiosamente aí a todos em Formosa do Oeste. Rony e Gustavo estão fazendo um sucesso danado, hein? Um abraço aí para o Rony, para o Gustavo, para as suas famílias também. Um abraço para toda a equipe que trabalha Rony e Gustavo. Rony e Gustavo estão lançando um CD que vem aí, daqui a pouco está no mercado, Rony e Gustavo. E Rony e Gustavo já estão fazendo sucesso. O pessoal já está fazendo shows, está à sua disposição. Rony e Gustavo é lançamento... Coloca no ar aqui no programa. No caos, coloca no giro. Se você quiser um caso sério, pode vir que eu te quero, eu prometo te amar. No caos, meu negócio é ficar, mas se ela suspeitar, aí ferrou. No caos, no caos. Faço tipo Dom Juan, eu me visto de galã, mas no caos o amanhã. Já tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca. Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca. Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca É Mônica e Gustavo, no caos Se você quiser um caso sério pode vir que eu te quero, eu prometo te amar No caos Meu negócio é ficar, mas se ela suspeitar aí ferrou No caos, no caos Faço tipo no Juan, eu me visto de galã, mas no caos o amanhã Já tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra, amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra Amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra Amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra Amanhã já tô beijando outra boca Eu tô em outra, em outra Amanhã já tô beijando outra boca Já estou em outra Do caos Muito obrigado aí a dupla Muito obrigado também a todo o pessoal que trabalha com Rony e Gustavo A partir do Paraná para todo o país Clique com sócios Alô amigos aí de Clique com sócios Alô Toledo Um grande abraço para todo mundo Vem aí a Expo Assis 2017 Clique com sócios Dinâmica Móveis Bauer Construções A partir de Assis Chateaubriand Também e o pessoal da Prefeitura Do município Coloca a chamada no giro Na comemoração dos seus 51 anos Assis Chateaubriand Assis Chateaubriand Assis Chateaubriand Quer te receber de braços abertos Na Expo Assis 2017 De 19 A 22 de outubro Na Expo Assis 2017 Você vai encontrar Prazer e entretenimento Shows Parque de diversões E um excelente setor gastronômico Shows gratuitos Todos os dias Dia 19 Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Luan Santana Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Luan Santana Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Dia 20 Fernando e Sorocaba Já te amo tanto e ainda não é tudo Fernando e Sorocaba Menina pipoco Chega e todo mundo se cai Dia 21 Marcos Ibelucci Então foge, foge, foge da metade Foge, foge Marcos Ibelucci E todos os dias Os talentos locais Expo Assis 2017 Realização Prefeitura Municipal Câmara de Vereadores Apoio Unepaque e Aciac Vamos estar aí na Expo Assis 2017 Olha gente Antes do intervalo Notícias e informações importantes De Assis Chateaubriand Iniciada a reforma e ampliação Da unidade de saúde Do Engenheiro Azauri São quase 380 mil reais De investimento Aí na localidade O prefeito Marcel Micheleto Ele conversando com a imprensa Conversando com a população Ele diz que as melhorias Estão acontecendo Justamente visando aí As obras da frimeza Na localidade Pensando é claro Nos trabalhadores Pensando na população local também Então iniciada A reforma e ampliação Da unidade de saúde Do Engenheiro Azauri Quase 380 mil reais Uma outra notícia Que chamou a atenção Nos últimos dias Reunião definindo os detalhes Sobre a segurança Na Expo Assis 2017 Já aconteceu também O pessoal Da segurança privada O pessoal da Polícia Militar O pessoal da Polícia Civil As associações As quais estarão trabalhando Com a Expo Assis 2017 O pessoal já realizou A reunião Definindo aí Todos os detalhes A Escola A Escola Heitor Aqui em Assis Chateaubriand Firmando parceria com Laios Para desenvolver Projetos sociais Também chamou A atenção da imprensa local E também da imprensa regional Parabéns aos integrantes Da Escola Heitor E parabéns também É claro Aos companheiros aí Do Lions Club Em Assis Chateaubriand Iniciada as obras De asfalto No Jardim Europa E no Jardim Paraná Em Assis Chateaubriand Serão mais de 4 milhões de reais Investidos também Nesse setor Tá É um investimento Também importante Aos munícipes Chateaubriandês E uma outra notícia Que a barraca italiana Venceu o concurso Gastronômico Expo 2017 A Unebac Esteve também É claro Acompanhando tudo isso O evento Aconteceu no último dia 5 Em Assis Chateaubriand Como mostramos aí Nesta imagem Intervalo Volto já na sequência Do Giro Total Que está no ar Aqui pela Caioá Por ano São diagnosticados 69 mil novos Casos de câncer De próstata Descoberta precocemente A doença tem 90% De chance De cura Ajude a mudar Essa estatística Compartilhe a informação De que cuidar da saúde Também é coisa de homem Mês Mundial De combate Ao câncer De próstata Novembro Azul Giro Total No ar Com informações Da região Alô Lobinho De Lobinhos Avacar Um grande abraço Para ti Polimentos Desmontagem Higienização interna Lavagem com cera E limpeza seco E atenção Empresas Lobinhos Avacar Tem nota fiscal Lobinhos Avacar Um grande abraço Ao amigo Lobinho De Lobinhos Avacar Anexo Ao posto 100 milhas Em Assis Chateaubriand Lobinhos Avacar Tem nota fiscal Aí em Lobinhos Avacar Coloca o whatsapp Para mim no ar 999564010 Para o pessoal Participar Do nosso programa Participem Através do nosso Whatsapp Dia 7 Nós teríamos aí Uma promoção Da associação comercial Em praça pública Para as crianças Em Assis Chateaubriand Mas choveu Torrencialmente No último final de semana Em Assis Chateaubriand E lamentavelmente Nós não tivemos Este evento Mas agora Nós vamos Para as jesuítas Imagens Do José Roberto Da edição Do Emerson Roberto Que não são irmãos Apenas Sobrenomes Semelhantes Ou palicitos Nós estivemos No Festivóice 2017 Olha Um nível Extraordinário Alô Meu amigo Lucivan Braga Alô Toda a equipe Do Festivóice 2017 Festivóice Acontece Em jesuítas E também Assis Chateaubriand E nós estivemos Acompanhando Tudo Veja O desenrolar Do Festivóice Em jesuítas Acompanhe É o segundo festival Que está acontecendo E você se preparou Eu vi que você trabalhou Bastante Rodou a região inteira E como que estão Os preparativos Para agora a tarde Olha Muito bacana Quero agradecer Vocês aí Da TV Gostaria que Esse povo Que chegou aqui Se sentisse à vontade No Festivóice É um evento Maravilhoso Um evento que Nós tivemos Realizando em São Paulo E foi Um grande sucesso Um grande sucesso E como está sendo aqui No Paraná também O povo já chegando Os artistas regionais De todo o estado do Paraná Vai participar desse evento Nós temos aqui A audição hoje Que é dia 8 De outubro E vamos ter dia 15 Também no próximo domingo Que tem bastante gente Já inscrito É a oportunidade Dos novos talentos De aparecer Para mostrar Que existe Porque Você sabe que a mídia Hoje não é fácil Com A internet Facilitou muito mais Para você Se divulgar Fazer um trabalho Fazer um clipe Jogar na internet Isso aí Dá muita visualização Então a internet Ajudou muito Os novos talentos E para que isso Seja mais forte Ajudar mais ainda Nós criamos O Festivóice O Festivóice Veio para valorizar Os novos talentos Para respeitar Os novos talentos Não para circo Tem programas de televisão Que é circo Que é que o artista Vai lá e faça Essa palhaçada Nós não Nós queremos seriedade Para fazer um trabalho Reconhecido E por isso que o festival Está sendo reconhecido Em todo o Brasil E sem falar também Que as atrações São excelentes O nível dos candidatos São muito bons E hoje você está com Quantos candidatos Aqui hoje no dia 8 Hoje média de 20 22 candidatos Essa média Para a gente poder Fazer um trabalho Bem feito A gente não tem aquela Tem como a gente Divide em 4 audições Para fazer Então a gente vai Trazendo o pessoal Conforme as inscrições E conforme a gente Consegue fazer um bom trabalho Eu comecei na RBN Campo Largo Na perto de Curitiba Em 2002 E vim fazendo Tipo Programa autônomo Mas eu sou jardineiro Em Cascavel Na empresa do Grupo Mufato E a gente Busca sempre Exercitar aquele dom Que a gente tem De antigamente Tempo da Roça Eu que fui lá De Breganei Também Tempo de infância Em Breganei A Corbelia Também passei Para o Biratã Difusora do Biratã Eu passei lá E lá eu trabalhei Também na antena Da difusora A gente fez aí Um giro pelo Paraná No rádio Mas não consegui Me formar Por isso eu faço teste Nas emissoras De Cascavel Eles querem o diploma E aí é onde Eu não consigo Encaixar Qual que é o estilo Vamos falar um pouquinho Da tua música agora Você toca paródia Onde você tira Da onde você cria Essas paródias Como que você faz Eu posso dizer Que eu sou um cantor Da igreja católica Isso aí é um dom divino A gente vai Vendo o mundo E Deus exercitando Na mente da gente A gente consegue formar Criar Uma paródia Em cima de uma música Hoje eu vou apresentar Aqui Lembranças De Milionário José Rico E no finalzinho Eu vou fazer um verso De paródia É Caracucha Então é uma versão Japonesa Inventada assim Meio chiguera Não perfeitamente É o segundo Festivoice Aqui em Jesuítas Eu estou aqui Com o Vitor Lima Vitor É Você vem de onde? Campo Morão? Vem de longe Vem de longe Campo Morão Para cá Para trazer Minha apresentação Para vocês Mostrar o meu talento Se Deus quiser Vamos para a semifinal Chegar na final E vamos com tudo Qual que é o estilo Musical do Vitor Lima O que ele canta Como que você canta O que você gosta E o que você vai cantar Hoje aqui Vou cantar Amor de Violeiro Amor de Violeiro Amor de Violeiro Gosto de sertanejo Sertanejo universitário Também gosto bastante Entendeu? Eu já tenho um repertório Assim de música sertaneja Mas aí eu vou preparar uma música E se Deus quiser aí Mas vamos em frente Você começou a cantar como? Conta um pouquinho da tua história para nós Comecei a cantar com 10 anos de idade Com o meu finado padrasto Aí ele me ensinou tudo o que ele sabia sobre violão Daí ele Felizmente ele morreu E eu fiquei com a sabedoria Continua Está continuando o trabalho Se Deus quiser aí Vamos em frente E vou passar tudo o que eu puder Para me esforçar o máximo Para conseguir Essa vitória Estou aqui agora com a Josiane Josiane Você veio preparada Preparadíssima para esse festival? Eu acredito que eu estou preparada Acredito, realmente Eu fiquei sabendo uma história Tu quer que você conte para mim Da onde que veio o teu lado musical? Me parece que você tem influência Você teve alguns amigos Algumas pessoas que Te ajudaram nessa tua caminhada Para chegar até aqui hoje Até no segundo festival Isso não é verdade? Verdade, gente É que a cidade de Goiúrê Tem pessoas assim que são muito boas, né? Aí a gente estava fazendo aula Na Casa de Cultura Que é um lugar Assim, que a gente não paga, né? Aí teve um menino que se disponibilizou A ajudar a gente, né? Na gasolina Tudo por isso que a gente está aqui E é isso aí E o que você vai cantar para nós hoje? O que você vai cantar aqui no segundo festival? Eu vou cantar Malandragem, Cássia Eller Cássia Eller, música difícil Música difícil Então você vem nessa linhagem de música Ou você parte para mais um lado sertanejo? Qual que é o estilo de música da Josiane? Ah, eu sou mais no sertanejo MPDB também, mas Assim, que na hora que eu ensaio Eu achei que nessa eu fiquei melhor Música Um abraço para o Zé Carlo Da televisão, né? Da TV Caioá Em Assis Chateaubriand Mais conhecido como Chororó É o Zé Carlo Então um abraço grande para você Alô Assis Chateaubriand Quem está acompanhando também o programa É o Caissara Está acompanhando o programa também Zumira Preta Está acompanhando também o programa, né? Um abraço Boa tarde, muito obrigado também Pelo carinho Aí pela audiência Nós tivemos muito plantio durante a semana Um abraço aí aos nossos agricultores da região Setor policial em Assis Chateaubriand Chamou bastante atenção também Nos últimos dias No município de Assis Chateaubriand E a região Que teve muita chuva Choveu torrencialmente O Happy Day Também foi cancelado No último domingo Em Assis Chateaubriand Também, é claro Devido As fortes chuvas Que caíram Olha, o prefeito Marcel Micheleto Ele diz que vai Desmascarar Vereador Em Chateaubriand Vamos acompanhar Esse material Alô, Volver Construções Alô, Volver Engenharia Alô, amigos aí da Volver Acompanhando o programa Um grande abraço para vocês É uma marca séria Uma marca de credibilidade Alô, Volver Construções Muito obrigado também Marcel Micheleto Prefeito de Assis Chateaubriand No giro Neste material Agora Dendo oportunidade perfeita A Câmara aprovou o projeto Que atualiza o valor venal dos imóveis A repercussão maior Em torno do valor do IPTU Muita polêmica E muita crítica também Olha, eu acho que vai chegar O momento da minha fala Nós estamos terminando agora As alíquotas Fazendo isso Com muita responsabilidade Cada bairro Aonde nós estamos tendo Uma depreciação muito grande De como nós vamos evoluir Nesse sentido Foi feita uma antecipação Por um vereador Aqui do nosso município E que eu acho que Demonstrou a incapacidade dele De saber o que estava falando E fez uma histeria Na nossa cidade Achando com que Todos os imóveis Do nosso município Iam ter uma evolução De quase 2 mil por cento do IPTU Jamais eu faria Uma coisa desse sentido Alguém que paga mil reais de IPTU Ir para 20 mil reais de IPTU Isso é É algo insano Uma pessoa tentar provocar A nossa população Fazer esse confrontamento Então vai chegar o meu momento A hora Acho que as pessoas Já começaram a analisar Nós tivemos valentes Vereadores que fizeram Esse combate Mostraram o contrário Nós estamos desmascarando A mentira Desse único vereador Do nosso município Que foi contra E que está tentando surfar Numa onda Que agora essa onda Está virando contra ele mesmo Porque foi mentiroso Mentiu a nossa população Como ele sempre fez A vida toda No passo Como esteve lá dentro Da cama de vereadores Então eu acho que Vai chegar o meu momento Eu vou mostrar à população Que eu não estou sendo injusto Eu não posso admitir Que umas pessoas mais humildes Estão pagando mais Do que aqueles Que tem mais posse Então nós estamos fazendo Uma coisa muito séria Muito correta Para que a justiça Seja feita E nós vamos fazer Com muito compromisso E comprometimento Para que a gente Não possa errar Então vai chegar o meu momento Semana que vem Isso vai estar na mão De toda a população E nós vamos desmascarar Desmistificar Esse que só quer ver O lado ruim Da nossa cidade E não ver todas as coisas boas Que nós estamos fazendo Pelo nosso município Tem muita gente acompanhando O programa Giro Total Alô amigos aí Servidores públicos municipais Em Assis, Chateaubriand Pessoal do Sindicerve Um grande abraço Muito obrigado Pessoal Os empresários também Um abraço Alô Edmilson Da Auto Mecânica Brasil Acompanhando o programa também Bom final de semana Que Deus te abençoe Grandiosamente Tá bom? Um abraço também Ao Júnior Do restaurante Um abraço Pra você Muito obrigado também O Júnior É do restaurante A Taberna Ou Cabana É Cabana É claro Um abraço aí pro Júnior Muito obrigado aí Pela audiência também Os vereadores Na cidade de Assis, Chateaubriand Um abraço também Olha Nós tivemos uma grande festa No último final de semana Que foi a festa De São Francisco de Assis No município de Assis, Chateaubriand Também Foi uma festa muito bonita O almoço Foi em prol A construção da Capela Santa Mônica No município de Assis, Chateaubriand Uma festa muito bonita também Então um abraço aí A todo o pessoal Da igreja São Francisco de Assis Leandro Estevam Coloca o Leandro No ar pra mim Nesse material Eu gravei o Leandro Na Casa da Cultura No município de Assis, Chateaubriand O Leandro participou De vários Ferbop O Leandro participou De vários eventos E agora No último final de semana Em Toledo Ele foi terceiro lugar E é entrevistado No nosso programa No dia de hoje Essa entrevista Foi realizada Antes do evento Do Ferbop em Toledo E após o evento Realizado em Ubiratã Coloca no giro Como é que foi o início Desse processo musical Em sua vida Então é o seguinte Tudo começou Quando eu era criança Assim Vivia batendo lata Cantava Então assim Ainda não tinha como saber O que eu seria Quando crescesse A partir dos 16 anos Que despertou mesmo a música Pra mim Que eu comecei a buscar Professores de canto Coral Comecei a me espelhar Em outros cantores E foi assim por diante Aí que eu comecei a Cantar em grupos Da igreja Veio as duplas Banda E hoje Sou cantor solo Me apresento em festivais Também desde 1998 E estou até hoje Cantando solo Porque tenho vontade De formar dupla Mas está meio complicado Já procurei E assim Tem que ser uma coisa Como que eu vou dizer pra você Porque assim Depende muito dos ensaios Então acho assim As vozes tem que bater Pra formar uma dupla Não é simplesmente você falar Vou montar uma dupla E vamos cantar Você sabe que depende muito De ensaios A gente tem que buscar Estudar E eu pretendo sim Futuramente De repente ir pra Goiânia Que tem parentes lá E lá eu vou tentar Me ingressar na carreira musical Procurar estudar mais E aqui em Assis A gente sabe que As chances são poucas Porque a gente mora Longe das capitais Onde a gente gostaria De estar fazendo uma boa aula Com um bom professor de canto Pessoas mesmo instruídas No ramo E assim Eu gosto muito Assim canto com a alma Quando eu vou para os festivais Eu canto mesmo Com a alma Com o coração Que é o que eu gosto de fazer Você é de Assis? Sou de Assis Chatea Briana Família daqui Também E tem outra coisa também Escolhi Eu me formei agora Recente em artes visuais Porque as artes tem tudo a ver Com a música O teatro A dança A música E pretendo também Trabalhar em projetos E daqui pra frente Vamos ver O que vai dar Premiações Aqui em Assis Na região Olha Premiações Eu já fiquei em primeiro Segundo Terceiro Quarto E às vezes volto para o primeiro Segundo de novo E tem variações Festimosa também Participo já há mais de dez anos Também E sempre estou representando Assis Chatea Briana Os grandes festivais que tem na região E é assim Cantar regionalmente Dá lucro, Leandro? Lucro não dá Porque eu não vou Em todos os festivais que tem Tem pessoas que vivem de festival Eu vou praticamente Umas duas, três vezes no ano Sempre represento Assis No Fermop Festimosa Festima Que foi a quarta edição Esse ano E são esses os festivais Que eu participo Qual o gênero musical? Eu participo mais na popular Quando eu tinha dupla Era sertanejo Agora participo na popular E tem se dado bem? Assim, tem E como é que foi o Fermop agora? Aconteceu recém Foi o Biratã? Foi o Biratã Dia 15 de nove Na última sexta-feira Eu participei na categoria popular E fui o primeiro colocado Na eliminatória Classificado para sinais Quer dizer, para a final São quatro etapas Eu participei da segunda Ainda acontecerão mais duas Para depois acontecer a final Que será em Toledo Qual que é a premiação final desse evento? Vocês têm de cabeça? Se eu não me engano Acho que é dois mil reais o primeiro Mil e quinhentos o segundo Mil e o terceiro E do quarto até o oitavo Todos ganham 300 Vale a pena participar? Vale, vale sim Com certeza Viver de música Você acha possível? Eu acho possível sim A partir do momento Que você se dedique Corra atrás Que é o que eu não pude fazer ainda Mas daqui para frente Eu quero fazer E eu creio que dá sim Se você fizer correto Igual falei com a alma Com o coração Você vai longe A Casa da Cultura Dá o apoio necessário Para que vocês participem Desses eventos, Leandro? Olha, para mim sim Todos os anos que eu precisei Sempre deram apoio E eu agradeço assim Do fundo do coração A todos da Casa da Cultura Afinal de contas Você está representando o município, né? Sim, com certeza E agradeço a Casa da Cultura E também o prefeito A primeira-dama Que sempre vem me dando oportunidade Porque nas outras gestões Eu nunca tive Nunca abriram as portas para mim Então agradeço também Muito, muito, muito Agora no Fermop Que você teve a classificação Que música você cantou? Eu cantei Impossível Acreditar Que Perdi Você Que é de Márcio Greik Mas na versão do cantor Rick Wallen Tem vídeo? Tem vídeo Está no Face Está no Face Tem no YouTube Do Festival de Formosa do Oeste Lembra qual foi a música? Foi a mesma também Lá eu me classifiquei Em segundo lugar esse ano E aqui do evento de Assis? Também foi a mesma A mesma? A mesma E na final será a mesma Por que sempre a mesma? É porque assim Eu poderia ter trocado Antes de ir para a eliminatória Só que daí Eu quis continuar com a mesma Então quando você canta a mesma Na eliminatória Você tem que ir com ela Para a final também Para a final você não pode trocar É uma regra do regulamento A nível de programas nacionais Você apresentou em algum? Não Mas eu já fiz inscrição Em 2008 eu fiz inscrição Para o programa Ídolos Que tinha na Record Fui chamado Mas acabei não indo Não tive como ir Aconteceu uns contratempos Mas depois desse Nunca mais fui chamado a outro Mas fiz inscrições Já para o The Voice Para o Raul Gil Programa Hora do Faro A Hora do Faro foi recente Estou aguardando Ver se vem alguma resposta Mas ainda nada E paralelo a isso Você vive do que Leandro e Assis? Eu sou cabeleireiro Há 10 anos Sou cabeleireiro e maquiador Vivo disso hoje Essa é a minha profissão E quem sabe futuramente Se eu for atuar na área Também de professor de artes Será também uma profissão Mas como eu disse Quero também tentar viver Da música no futuro Acho que ainda há tempo Parabéns Leandro Parabéns mesmo Muito obrigado É claro Por estar acompanhando Sempre aqui A nossa programação Vamos trazer o Mário Sérgio Cortella Aqui no nosso programa Mário Sérgio Cortella Esteve em Assis-Chateaubriand E é claro A imprensa Realizou uma coletiva E lá estava O giro total No ar Com o apoio do pessoal do jornal O regional O regional Na filosofia Deus é improvável Para a teologia Deus é o começo O meio De todas as coisas E para você Que é um cientista Da religião E filósofo Quem é Deus? Olha Deus é uma palavra plural Ela teria que ser colocada Se a gente quiser Rescitar O conjunto da humanidade E colocada entre aspas Alguns falam Deus Outros falam Deuses Outros falam Deusa Outros falam Força Outros falam Fonte Outros falam Amor Variará muito O que nós temos de entender É que há vários modos De expressar A reverência à vida Ao mistério da existência Pode ser por meio Dessa palavra Ou de outras palavras A ciência Ela é O ver para crer Enquanto que a religião É o crer para ver São dois movimentos Que a vida tem Por isso para mim É acima de tudo Uma fonte vital Mas não precisa ser Uma palavra Nem precisa ser No singular Bom, Rortela Falando especificamente Do tema de hoje Qual a tua obra? Você Muitas obras Mas especificamente O tema que será abordado Hoje com empresários Estudantes E assiste ao dobriente De toda a região A ideia da obra Como sendo o nosso legado Aquilo que é a nossa herança Aquilo que impede Que a minha vida Na família Na comunidade Na empresa Na escola Na religião Que a minha vida Não seja banal Fútil Inútil Superficial Isto é Que a gente não apenas Passe pela vida Mas seja capaz De vivê-la Respeitá-la Tê-la com intensidade E jamais desperdiçar a vida Seja ela onde for Por isso O título Da reflexão Que aliás É o título Do livro meu também Que é Qual é a tua obra? Isto é Qual é o teu legado? Esse é o cerne É o centro da palestra Inquietações propositivas Uma das coisas melhores Da vida É quando a gente Fica inquieto É claro Que a calma A serenidade Ela é boa Para momentos de repouso Mas a inquietação É o que nos movimenta Uma criança Por exemplo Ela é extremamente Vitalizada Criativa Exatamente porque Ela é inquieta Alguns pais Até se irritam Com essa inquietude Da criança Mas ela é a vida Que está se fazendo Se construindo E é preciso Que a gente tenha Na vida Algumas inquietações Algumas coisas Que nos perturbem E elas tem que ser Propositivas Por exemplo Não basta você ter Apenas alguma coisa Que seja reclamatória Seja só um resmungo É preciso se inquietar E propor Tendo aquilo Que Paulo Freire Chamava de esperança ativa Aquela que vai buscar Em vez daquela Que aguarda Que espera Por isso Uma inquietação Quando leva Uma proposta Ela é sempre boa Por falar em esperança A gente tem assistido O senhor Nos canais de televisão De debates Qual a esperança Para o Brasil Neste momento Nós estamos vivendo Um momento estupendo Eu vivo hoje Uma alegria cívica Afinal de contas Nunca aprendemos tanto Sobre política Sobre decência Sobre ética Observamos hoje Que há muitas coisas Que aconteceram Que a gente não notava Outras que a gente Silenciou de propósito Outras que a gente Foi cúmplice Outras que nos enganaram E outras que nós Enganamos propositadamente Portanto É um momento Em que a luz Foi acesa A luz está acesa A rataiada Está correndo no paiol Não dá para fingir agora Que não estão E apagar a luz de novo E sair caminhando Como se nada Tivesse acontecido Por isso É um momento Magnífico De decisão A decisão é Seremos covardes E deixaremos passar Um momento Da história brasileira Que é magnífico Ou vamos ter Claro A honra De levantar a cabeça E conjuntamente Buscarmos aquilo Que dá orgulho A alguém que não Se queira É acovardado Na vida É possível Se falar em ética Hoje no Brasil Claro Nós temos milhares E milhares De pessoas Que todos os dias Em Assis, Sato Briano E região Levantam cedo Vão a pé A cavalo Vão de carro Vão de bicicleta Vão de ônibus Trabalham Pagam suas contas Sofrem É pobre Mas é limpinho Portanto Os canales No Brasil Não chegam a 5% É que esses 5% Tentaram duas coisas Primeiro Convencer a sociedade Que ser canalha Que é o normal E segundo Quiseram convencernos E que eles eram Invencíveis Os 95% Que canalhas Não são Precisam Descanalhar-se No seu dia a dia Para que a gente Possa ter uma vida Em que a ética Cada vez mais exuberante Ela tenha lugar Entre nós É evidente Que nós não podemos Falar que a gente Já tem A ética Que deseja Mas nós temos sim Milhões e milhões De brasileiros Que fazem Uma das maiores Economias do mundo Uma das nações Utilidade Inclusive na ética E muita gente boa Faz isso O que se fazer No atual momento Nós estamos vivendo Para se melhorar um pouco A questão política nacional Prestar atenção Naquilo que nós Não estamos fazendo E naquilo que nós Omitimos Afinal de contas Como diz uma antiga frase Os ausentes Nunca tem razão Aí portanto A pessoa que se coloca Na postura De que Ela O que ela pode fazer Ela vai colaborar Imensamente Para que o podre Apodreça ainda mais Afinal de contas Há uma frase Que é muito perigosa E que muita gente diz E que é assim Que horror Alguém tem que fazer Alguma coisa Essa frase Tem que parar de ser dita Muito obrigado Aí aos companheiros Da imprensa Em Assis-Chateaubriand A imprensa regional Que acompanhou também O Cortella Muito obrigado Pessoal Da Associação Comercial Do Município O giro total Aqui com os minutos finais É claro O último bloco Do nosso programa Donaldote Bandeira Acompanhando o programa Um abraço para ti O Paulinho Da Associação Comercial Um abraço A Sueli Do Escritório Líder Da Agropar Um abraço Maurício Da Agropar Em Assis-Chateaubriand Um abraço também O presidente da Cevale Seu Alfredo Lange Um abraço também Muito obrigado também Pelo carinho E todos os nossos prefeitos Da nossa grande região Que acompanham também O programa Vamos falar de reajuste Vamos falar de reajuste salarial Aos nossos trabalhadores Da região de Campo Morão Maringá Também fala no programa E também o companheiro Wilson Alves Moraes Que é do Sintrascopa E Marechal Cândido Rondon Coloca no giro O material completo Ao trabalhador Em cooperativas Você em apoio Ao Sintrascopa Na região Acompanha também É claro Esse mapa De apuração Das urnas Dessas votações Aqui na região O que é que você viu Eu vi que o pessoal Esse ano Estava contente Com o aumento Estou vendo que está 75% Que as pessoas Estão aceitando E 25% De repente A gente não está Tão contente Assim O que a gente viu Conversando com os Trabalhadores Está tendo um Grande descontentamento Relativo ao valor Do vale e mercado Entre o pessoal Da batedouro E o restante Está tendo uma Divergência de valores Inclusive foi uma Conversa que eu tive Com o Joverson Ele também Viu que tem Essa divergência E para o ano Que vem Ou para o ano Seguinte A ideia é Estreitar um pouco Essa diferença Na sua região Como é que foram Os trabalhos desse ano Na minha região Que é a região De Maringá Que é a região Da Cocamar Foi o reajuste Foi um pouco menor Do que o que foi Feito aqui Aqui foi 5% Lá nós trabalhamos Com um número De 4% Porém um diferencial Que eu consegui Lá na região De Maringá Que eu consegui Como se a cooperativa Pagasse 10 viagens 10 pacotes De viagens Para o pessoal Ir para Caldas Novas O que é que isso Significa No quesito Viagem Eu quero perguntar Lazer O cara vai poder O funcionário Ele vai poder Estar levando A família dele E no caso Específico Ele não vai estar Pagando a passagem dele Vai estar pagando Somente o dependente Isso é uma coisa Muito importante Porque lá no bolso Do trabalhador Vai pesar um pouco menos Você acha que As cooperativas Aqui no oeste Do estado do Paraná Deveriam também Pensar dessa forma? Eu acredito que sim E eu acredito Que em questão de tempo Eles vão pensar assim também De repente A Cocamar Foi um pontapé inicial Porém Eu quero pensar Que as cooperativas Aqui do Médio Oeste Vai ter o mesmo trabalho Em apoio ao sindicato A Fenatracop Também se fez presente Nesse trabalho No oeste do Paraná A Fenatracop Acompanha Todos os sindicatos A ela filiados Como a gente sempre diz Presta assessoria Na questão dessas votações De acordo coletivo Convenções coletivas Até mesmo Participou Das negociações Durante toda a semana Com a cooperativa Cevara e Copagril O que é que você viu? Você também esteve É claro Na coleta Dos votos Do trabalho Com o trabalhador Eu participei mais Na Copagril No abatedor da Copagril Lá em Marechal Cando Rondon Mas acompanhei Pelo celular Com os demais companheiros As outras votações Então tem um descontentamento Muito grande Na questão das sedes A gente diz A parte administrativa Tanto Cevara Como Copagril Que essas diferenças De vale alimentação E alguns benefícios Que um ponto tem E o outro não No país Ainda algum local Para ser resolvido Em se tratando De convenção O acordo? Nós estamos fazendo Os acordos coletivos Das cooperativas No município São Paulo No município E são mais 14 cidades Do entorno Do município De São Paulo Que são as cooperativas De crédito Essas pertence A FENATRACOP A representação É da FENATRACOP Eu e mais o Anderson Que é o diretor nosso De negociações coletivas Estamos fazendo Esses acordos No estado de São Paulo E para o mês de outubro Começamos Iniciamos As negociações Em todo o estado do Nordeste Os sete estados do Nordeste Com relação aos números Da Copagril Marechal Cando Rondon Como é que o senhor viu E como é que o senhor analisa isso? Dentro de uma naturalidade Possível, Macedo Porque esse é o exercício Da democracia E o Sintrascopa Com a nossa diretoria Mais uma vez Saiu à frente Onde nós ficamos aí Durante três meses Dialogando Mantendo Os trabalhadores Atentos E Presentes Nas negociações Onde saímos aí De uma negociação De 2,36 E viemos conquistar 5% Evidentemente Que nós queríamos Muito mais E sabemos Que nossos trabalhadores Também queriam muito mais Mas demos aquilo Aquilo que eles Realmente Precisam E necessitam O que é que significam Esses números Nesta oportunidade E a campanha salarial Desse ano Que chega ao fim Dessa forma É mais um ano No Macedo Nós sofrendo Porque os outros Sindicatos De trabalho operativo Que nós ajudamos a criar Que nós entregamos O pleito Os desejos Dos trabalhadores E acreditamos No trabalho De dirigência de calco De nossa escola Que nós ensinamos E eles Mais um ano Dificultam as negociações Para a gente No momento Que eles aceitam Qualquer tipo de proposta Dada pelo patronal É muito triste De você saber Que você tem Uma diferença salarial Por exemplo Aqui no Médio Oeste Em torno de 40% Em diferença Ao salário Do pessoal Do Cascavel De De Cafelândia De Ubiratã De Matelândia De Medianeira De São João Lá no Sudoeste E lá no Centro Sul Do Paraná Isso porque Nunca quiseram Depois que a gente Passou a base Eles preferiram Ficar ali Ao patrão Ficaram mais Próximo ao patrão E abandonaram A base E a diferença De trabalho Está aí Quarenta e poucos por cento No voto De salário De ganho Das pessoas Nós mais uma vez Negociamos agora Com 5% Enquanto negociaram 3, 2,5 4% Nosso trabalho Poderia ser coroado Com maior êxito Na defesa intransigente Do trabalhador Nas meias de negociação Mas Fica enfraquecido Quando Nos dizem Que tal Sindicato Fechou com menos Tal sindicato Isso vai enfraquecendo Os trabalhadores Pois nós resistimos No mês de maio Junho Julho Agosto Final de setembro Para negociação E nós resistimos Até o último momento É o melhor negociação coletiva Que teve até agora No Brasil Este ano Nós negociamos Para os trabalhadores Da Unimed No Paraná 5% Negociamos Para os trabalhadores Da Aurora 18% De aumento No piso Deu 27% No piso Deu uma média De 18% Na Aurora Para equiparar Com o oeste Do estado do Paraná Lá de Mandaguari Negociamos 5% Com a Cocari Negociamos 5% Com a Coamo Negociamos Agora Agora vamos Fechar a negociação Com a Copagril E com a Cevale Com 5% E no Médio Oeste Paraná A nossa convenção Será com 4,5% Quando os outros Foram para o 4% A Fremeza Terá 4,5% Aqui Quando ela teve 4% Lá Nós Entendemos Que o sindicalismo Se faz Para o trabalhador E quando você Passa A linha Da decência Para o outro lado Você cria Um Um campo negativo Em volta de você Afinal de contas O sindicato É feito Para defender O trabalhador Os interesses De uma ou duas pessoas É isso Que se tem em mente Nós poderíamos ter Hoje um piso salarial Nas cooperativas Aqui em Oeste Seguramente Em torno de 2 mil reais Com tranquilidade Mas nós somos Sempre freados Com essa questão Que não pode Ter um piso maior Já estamos 40% De diferença Dos demais Então quer dizer É Difícil Se conquistar Demais Muito aqui Enquanto existisse Disparidade Nós temos Que uma tarefa Muito difícil De tentar Buscar a Fenatracop Porque Nos enrolaram Nas negociações Para tentar Fazer com que Desarticulasse A Fenatracop Desarticulasse Essa maneira De defesa Intransigente Do direito Do trabalhador Do Sintracop E do Sintracop Nós vamos ter Que resgatar Esses companheiros Tentar tirar Esse povo do inferno Tentar trazer Do inferno Trazer um pouco Mais próximo do céu Nós temos A humildade De chegar Nessas pessoas E falar Escuta Vocês estão Fazendo bobagem Estão fazendo besteira Não foi isso Que eu ensinei vocês Não foi para isso Que nós entregamos Para vocês Essa missão De você tocar Esse sindicato Dessa região aqui Porque essa categoria Fomos nós Que criamos Esses sindicatos No Brasil inteiro Fomos nós Que criamos Então a gente Exige no mínimo No mínimo Um pouco de respeito O dinheiro patronal É do patronal Não adianta você Queira pegar o dinheiro Do patronal Porque sempre Se você se entregar Para o patronal Você vai ficar A vida inteira A vida inteira Prejudicando Quem mantém O seu sindicato Que é os trabalhadores Que pagam o sindicato E merecia Um pouco mais de respeito Então nós ficamos aqui Eu quero pedir desculpa Aos trabalhadores Aqui do Oeste Ter demorado Esses quatro meses De negociação Não foi nossa culpa Mas o patronal Ficou num sonho Num sonho Que falaram para eles Que iam acabar Com o Citrascopa E que iam acabar Com o Citracop E daí Iam poder só dar 2% Fizeram horrores De absurdo Nós aguentamos calado Não abandonamos A nossa obrigação E buscamos o melhor Negociação Para os trabalhadores Agora tirado isso Daqui para frente Nós vamos atrás De ver a revanche Então nós vamos ter Uma revanche Muito grande Nos próximos meses Para esse pessoal Poder se emendar E se entender E nós estamos Encerrando o programa No dia de hoje Agradecendo A Lobinhos Lavacar Muito obrigado Polimentos Desmontagem Higienização também Anexo ao Poço Sem Milhas E Assis Chateaubriand Trabalhando com nota fiscal Clique Consórcios Vai estar comigo Na Expo Assis Dinâmica Móveis Vai estar comigo Na Expo Assis A Bauer Construções Vai estar comigo Também Na Demacis Estamos aí Encerrando o programa Sábado que vem Eu volto Aqui na TV Sábado que vem Eu volto Com a edição Do nosso Giro Total Para Assis Chateaubriand Para Humoarama E também Para Camporão Temos todos Uma boa tarde Muito obrigado Pela audiência Fiquem todos com Deus E até lá E olha Nesse final de semana Tem mais Festivoice Aqui na região Um abraço